Fala galera, eu sou o Fábio Dorello, estou aqui na P9 Vila Alpina com o Felipe Tomé. Muito obrigado, seu Felipe Tomé, é uma satisfação. O Tomé vai passar para vocês hoje uma variação de uma finalização que ele já passou no vlog. Quem não assistiu o vlog do Tomé, coloca lá, BJ Club, vlog Tomé, com H, certo? Mas vamos mostrar agora essa variação da finalização quando você está nos 100kg, é isso? Exatamente, vamos lá. Então, estou nos 100kg com o controle do bíceps, com uma esgrima, tenho que deixar meu adversário lateral. Então, eu trago o meu cotovelo para frente e prendo. Na tentativa de sair, ele vai enfiar um por fora da minha perna aqui, para fazer a fuga para fora, essa fuga aqui. Exatamente, para não acontecer o que aconteceu na posição anterior. Então, estou aqui, no momento que ele passa a perna, eu colo o meu joelho no plexo dele aqui. Está vendo? Sem soltar o braço, não pode ser algum, é todo o meu controle. E só caio lateralmente, colocando a minha perna por baixo. E aí é só esticar. Pega lá na bora. E o controle do braço aqui. Vamos lá de novo, Tomé. Essa girada que você dá, é o mesmo movimento para ir para o anilote. O mesmo movimento para o anilote. Mas é muito mais manjado do que... Exatamente. Por isso que a gente cai lateralmente. E o detalhe do braço é o que tira a tensão. Porque ele acha que você vai pegar o braço, porque você acaba pegando a garganta. Exatamente. Achei que você fosse para o braço, você cai de lado e vai, não é triângulo, é cruzar as pernas. Cruzar e esticar. Vai de novo. Tem que esconder o cotovelo, né? Isso. Ó. Isso aqui tem muita pressão, ó. Ele vai sair, colo no cotor do meu joelho, aqui no vento dele, ó. Passo a perna por baixo e só caio lateralmente. Olha o ajuste do meu joelho aqui na goela, do gogó. Cai lateral, cruzo o meu pé, independente do jeito que eu cruzar. E só estico a perna, ó. Pega lá. Cara, muito forte. Muito forte. Eu realmente achei que você fosse para o braço, mas você ao invés de ficar de lado e estica. E de novo, não é fazer um chatrião. Não é fazer chatrião. É cruzar os pés e esticar a perna. É juntar as coxas. Quando você estica aqui perto. Para o ajuste ficar mais forte, o joelho tem que estar próximo do pescoço. Na coxa. Na coxa também funciona, mas acaba tendo uma certa resistência. O joelho. O joelho chega a pegar dor com... Dor com falta de ar mesmo. Senhoras e senhores, Felipe Tomé, aqui da B9 Vigalpina. Para o BDJ Club Jiu Jitsu, muito além de cantar. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Para mais vídeos, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e siga o BDJ Club lá no Instagram também. Ah, e não se esqueça de ativar as notificações aqui no YouTube para ficar por dentro dos novos vídeos, dar aquela ajustada no seu jogo e conhecer as academias que a gente visita por aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.